Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O incêndio atingiu nove casas no início da noite desta quinta-feira, 10 de agosto, na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o fogo começou por volta das sete e meia da noite e ao menos duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Bombeiros de Eldorado do Sul e de Guaíba foram chamados para auxiliar a equipe da capital no atendimento. Veja mais em zhclicerbs.com O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou por considerar desnecessária a inclusão do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco como formalmente investigados no inquérito que apura uma suposta organização criminosa formada por membros do PMDB na Câmara dos Deputados no âmbito da Operação Lava Jato. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Antes de ser completo, você confere em veja.com Manifestantes protestaram na manhã desta sexta-feira contra as mudanças na gratuidade na segunda passagem no ônibus de Porto Alegre. Um grupo formado em sua maioria por estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul bloqueou o trânsito na rua Sarmento Leite, no centro da capital, e colocou fogo e objetos na pista. Conforme a empresa pública de transporte, circulação e PTC, cerca de 20 pessoas participaram do protesto. Veja mais em correiodopovo.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com